Calma aí, fala pro tio que eu não tenho dinheiro Olha tio, tá zoado hoje, não tem dinheiro não Alô? Alô? Alô, bate assim ó Tá loucaço Salve galera, estamos aí em mais um vídeo Como prometido aí, eu falei que de vez em quando eu ia trazer uma pessoa aí pra participar do vídeo Hoje eu trouxe um parceiro meu aí, Michel Vocês conhecem aí do Fusca, que foi um dos pioneiros no meu canal Que ajudou bastante o canal também Creio que o canal ajudou bastante ele também Nada mais justo eu trazer o cara aí Ele foi o meu maior vídeo de acesso O meu canal não tinha nem mil inscritos Fizemos o vídeo da Fuca dele Nove meses atrás, hoje tá com 150 mil né? 150 mil 150 mil visualizações De um canal que não tinha mil inscritos na época Foi muita coisa Entendeu? E aí Michel? Queremos saber Se isso agregou, se mudou um pouco Sua vida em relação com o seu carro O que aconteceu aí nesse tempo aí? Com certeza Fiquei assim, bem conhecido aí Igual você falou, 150 mil É muita visualização Então tipo assim, como eu tô em vários eventos Principalmente de rebaixados Tipo assim, eu chego nos eventos assim Os caras chegam de mim e falam assim Ó, você é o cara que tá no YouTube lá do Fusca Turbo? Então você ficou, tipo assim Graças ao seu canal Estilo de Vida Eu fiquei bem assim, conhecido Assim, pelo carro Pela simplicidade que eu sou Que quem me conhece tá ligado do jeito que eu sou Sou humilde, sou simples, entendeu? E eu posso dizer que hoje Em primeiro lugar eu agradeço a Deus Porque eu lembro que Quando eu era pivete Eu sempre queria ter um Fusca E um Fusca bem Queria ter um Fusca Porém um Fusca customizado E graças a Deus Hoje, com 34 anos Eu consegui realizar esse sonho Então eu agradeço primeiramente a Deus aí Agradeço aqueles que correm comigo Agradeço o Marcos aqui Que é um parceirão Que eu considero como meu irmão mesmo Que tá sempre comigo Tô com a Debra aqui Minha namorada, minha linda Que vai correr junto comigo aqui sempre Aqui nos rolê comigo de carro Que ela gosta também E tipo assim, meu Só tenho que agradecer Só agradecer mesmo E falar pra você Fora a cobertura Estilo de Vida Depois dessa repercussão Seu carro saiu mais página Tal no Facebook assim Essa galera comentando Tipo assim, meu No Facebook assim, meu Maior Tipo assim, ó Eu posso dizer assim Que de 0 a 10 8 8 Meu Fusca tá nas páginas Entendeu? Ficou muito conhecido Graças a Deus Graças a você como eu disse E ele ficou bem conhecido Muito bem conhecido É aquilo que eu falo, né? Com humildade e fé em Deus A gente chega em todo lugar E graças a Deus Eu tô sendo bem reconhecido no momento Só Tipo assim, agora Antigamente Há uns tempos atrás Eu tava num clube aí Que graças a Deus assim Eu tenho muita amizade com esse pessoal E tipo assim Agora como eu tô na carreira solo agora Tipo assim, andando sozinho Porque eu tô em diversos rolês Diversos lugares Tô correndo agora com o Thiago Né Thiagão? Você tá ligado que é nóis, né? Inclusive A gente vai fazer um Um vídeo aí O Marcos vai fazer um vídeo aí Da minha Fusca Turbo Ele com a fusquinha azul dele E eu com uma outra fusquinha bege Que logo mais o Marcão vai lançar no YouTube Pra vocês aí galera Aí sim, hein? Pesado ou não? Pesado! É isso aí galera Estamos aí finalizando mais um carro vlog E espero que vocês tenham curtido esse vídeo Essa participação aqui do meu brother, Michel É isso aí galera Semana que vem, segunda-feira Vai tá saindo aí, se Deus quiser O vídeo do Gol G3 Do meu parceiro Renato Que foi bem legal E vocês assistam aí Toda segunda-feira tem vídeo no canal Só o vlog Que eu ainda não decidi o dia Se vai ser na quarta, na quinta ou na sexta Mas vai ser entre esses três dias aí Mas bota certeza que toda segunda-feira tem vídeo Se você curtiu esse vídeo mano Deixa seu like aí Se você que é novo Se inscreva no canal E tamo junto que não é tudo loucaço Pesado ou não? Pesado! Pesado! Falou, é nóis! Valeu! E aí Deixei deixar o Michel na casa dele lá Esqueci de deixar o recado Estou aqui na frente de casa Aqui Lembrei O sorteio do relógio Da... Da Redbull Vai funcionar o seguinte Eu vou fazer o sorteio Pelas curtidas de uma foto Que eu postar no Instagram Do relógio Então eu vou postar essa foto no Instagram Automaticamente ela vai pro Face Só que vai valer as curtidas do Instagram Ou seja Você foi lá, curtiu a foto do relógio no Instagram Você já está concorrendo Só que você tem que estar seguindo O Instagram e estar inscrito no canal no Youtube Daí eu vou fazer o sorteio Dos nomes das curtidas Daí eu vou lá conferir Se a pessoa estiver Seguindo o Instagram E estiver seguindo o canal no Youtube Daí a pessoa ganha o relógio Agora se você curtiu a foto No Instagram E daí eu vou lá Você só me segue no Instagram Mas não é inscrito no canal Daí eu vou sortear de novo pra outra pessoa Beleza galera? É isso aí e valeu Falou